Música Georgina Rodrigues fez questão de marcar presença no estádio do Dragão para apoiar Cristiano Ronaldo e a seleção nacional no jogo deste domingo, 9 de junho, da final da Taça das Mações contra a Holanda. A companheira do craque da seleção nacional esteve ao lado de Dolores, a matriarca de Cleaver e ainda de Elma e de Cristiano e Ronaldo Júnior, que também vibraram com a prestação da equipa das Quinas. Música Veja aqui as fotos. Para estar ao lado avançado madeirense, Gil, como é carinhosamente tratada, veste um junto de suíte branco de Elizabeth Franchi, uma das estilistas de eleição de Cristina Ferreira. Música A peça custa cerca de 500 euros e a Argentina conjugou-a com uma mala da Prada de cerca de 2 mil. Música Gonçalo Guedes fez o gol de Portugal, que venceu assim a Liga das Nações. Música 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 Música